Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Diego e hoje eu vou falar pra vocês aqui do curso de manutenção de celulares 5.0 Se vale a pena, se ele é bom, se funciona. Bom, se caso eu gagueje, se caso eu fale errado, eu peço desculpas que é porque eu não tenho hábitos de gravar vídeo, beleza? E me desculpe aí pelo cenário amador que eu subava no meu quarto aqui. Bom, galera, recentemente aí eu comprei o curso de manutenção de celulares que é pra poder fazer uma renda extra aí. Eu tenho dois celulares que quebraram aqui em casa aqui, que eu troquei a tela deles, meio certinho e tal. Tudo com o passo a passo do curso que ele me ensinou. Eu pretendo fazer uma renda extra aí pra poder incrementar aqui no meu salário, pra poder pagar minha faculdade. E realmente, se você tem interesse aí em aprender a arrumar um celular aí, faturar bem, esse mês, quando eu sou iniciante, eu não tenho muitos clientes, eu fiz mil reais com a venda aí, com a venda não, com os consertos aí de celular e comprando os acessórios de celulares aí na China, no site AliExpress e revendendo também. Não é muito, mas também me ajuda bastante. Se você também quer fazer uma renda extra ou quer viver disso, eu ainda não vivo disso, mas eu vou viver, se Deus quiser, um dia apenas arrumando e consertando celulares, o curso de manutenção de celular 5.0 vale muito a pena. Ele ensina você a consertar Android, iPhone, mexer no software do celular, reparo de placa, troca de tela, precisa aprender a aprender a você colar, tudo certinho. E se você quer ganhar dinheiro, como aí em 2022, tem uma renda extra aí de até seus 3, 4 mil reais. Eu fui na assistência técnica aqui da minha cidade aqui e conversei com o João lá. Eu perguntei se dá pra ganhar um dinheiro e tal, ele falou que faz em média 40 mil reais bruto aí, só com a lojinha dele aqui na minha cidade aqui, só que ele tem uma freguesia boa e tem dois funcionários. Então, vale muito a pena. Se você aí que quer ter uma renda extra aí, apenas consertando o celular aí, beleza? Pra você saber mais sobre o curso aí, se caso eu não tirei todas as suas dúvidas aí, conserto uma lição de celular 5.0 aí, o link do site oficial tá aqui na descrição desse vídeo aí, clica aqui, vai lá e assiste logo aí de certinho, tá? Porque ele explica muito melhor do que eu, só tô falando pra vocês a minha experiência mesmo, que vale a pena. Se você quer aí ter uma renda extra aí, vai te ajudar bastante, arrumando o celular aí na sua cidade aí, pros seus amigos ou conhecidos, divulgar lá no Facebook e tal, atrair uns clientes que, ou no Instagram, que vai dar tudo certo. E você vai conseguir fazer aí seus mil, dois mil aí, três mil, tranquilo. Falou? Link do site oficial do curso tá aqui na descrição desse vídeo aqui.